Segundo jogo, vamos fazer como temos feito, entrar fortes no jogo, uma boa organização que fez-se ver o primeiro, que a nossa organização de posicionamento e da capacidade, e quando vocês conseguem crescer, se antes, vocês conseguem crescer. A grande confiança. É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. É, suma, é outro. Eu não sei. É, é. É, é. É, é. É, é.